Hello meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, como vocês já viram aqui no título, eu estarei me arrumando pra sair com o meu digníssimo marido. Não vou lavar meu cabelo porque eu lavei ele ontem, como vocês sabem, agora eu estou com medo, então pensa em um cabelo que dá um trabalhão pra lavar. Meu Deus, olha o tamanho desse cabelo, gente. Não é nem questão de tamanho, não. É massa e é difícil pra caramba lavar esse cabelão. E ainda eu lavei já ontem, hoje eu vou só fazer o cacho, passar uma placa pra ficar mais alinhado, né, o meu cabelo com o mega. E vocês vão estar acompanhando tudinho nesse vlog, tá bom? Já deixa o seu like, se você gosta de vídeos assim, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Tô aqui no banheiro, vou começar tomando meu banho, a gente vai sair à noite, mas eu já começo a me arrumar à tarde, né, porque pode acontecer imprevisto, Manoel, pode acontecer, sei lá, de falar assim, não quero que você saia, e aí ela fica, sei lá, não sei, pode acontecer imprevisto e aí eu não consigo arrumar. Então, prefiro sempre começar a arrumar mais cedo do que arrumar na hora e não conseguir fazer o que eu quero fazer. Como vocês sabem, eu não posso maquiar, meu Deus, ainda mais agora, na gravidez a minha pele fica ainda mais irritada, sensível pra qualquer coisa, por causa da rosácea que eu tenho, que não sabe, eu tenho rosácea, e aí eu não posso passar base. Então, vou ver o que eu vou fazer no rosto pra dar uma tapeagem. Decidi pranchar mesmo o meu cabelo, já até liguei a prancha aqui, qualquer coisa, depois eu faço os cachos na ponta, olha. Não tá ambulado, tá vendo? Ele tá meio amassadinho, esse cabelo é assim, e aí eu vou pranchar aqui agora pra ficar bem igualado com o meu e como eu falei, qualquer coisa, depois eu faço os cachos na ponta. Tchau. 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 ficar em casa, sair durante o dia eu saio de boca no seu mercado com ele assim qualquer lugar eu saio, mas tipo assim como hoje é uma ocasião mais especial então o pranchado fica mais alinhado, mais bonito fica mais chique o cabelo ficou assim, bem liso e alinhado vou virar prontas com as lacraças eu não tô vendo a linda com as quatro pais mas ficou bem bacana agora eu vou passar um óleo eu não gosto de passar óleo reparador por quê? porque minha cabelo é muito oleoso então eu passo só nas pontas mesmo ficou, uau eu vou vir aqui, vou passar só um pouquinho nas pontas porque ficou um pouquinho não posso te narrar acho que é assim que passa olha, eu passei esses cabelinhos novos deu uma baixadinha também tem que passar a placa mas não abaixa 100% não mas o que eu consegui abaixar eu abaixei e ficou assim tô achando também que eu vou colocar uma lente pra tirar o óculos o que vocês acham bom de lente ou bom de óculos gente, tá começando já a escurecer vou pintar a minha unha aqui agora a minha unha tá normal mesmo só com alongamento dá a impressão que eu tô com francesinha mas não é o jeito que eu peço pra minha anicura e a Amanda fazer sempre fica assim eu amo ela tá sem esmalte eu amo ela sem esmalte mas eu vou pintar hoje aí eu vou passar esse esmalte aqui da Risqué essa cor aqui ó linfa acho que é assim mesmo que fala e vou pôr uma lixadinha aqui também ó igual tem essa beiradinha nessa aqui que deu uma quebradinha não é essa deu uma quebradinha e aí eu vou tá lixando aqui isso é meu Deus é look wave tapped in lately my life had a fast man but it's ass playing fight for my life with the brass hands and I'm still bald with a bad hand got a aerial point of view but they'll never see the big picture through zoom lens from the quicksand make it push start type of bands cool but the tent plan I'm back on my bending rolls for the kicks they quick to give me two cents but my circle tight like we glued hands like I don't believe in new friends train light I know the ice then I drop the song get a few wins Então, gente, pintei, ficou assim, já limpei também Deixa eu dar uma pausinha pra colocar a pensãozinha pra Maru Mas, graças a Deus, não chegou o negócio a nada Só uma que deu uma falinha, só que aí eu fui e tentei consertar Que foi essa aqui Mas, ó, ficou assim, gostei bastante dessa cor Tô curtindo muito essa vibe da unha mais clarinha, sabe? Aí ficou assim E aí, tá começando a chover, eu coloquei uma roupa aqui Mas eu acho que eu não vou mais com essa roupa Então eu vou trocar Quando eu for escolher também a outra, eu mostro pra vocês eu escolhendo Separei aqui essas duas peças de roupas Que eu estou na dúvida, né, com qual eu vou Tem aqui essa opção que é uma camisetinha E esse shortinho preto, que ele é bem casual, fica bem arrumadinho Ele tem esse cintinho aqui também, fica bem confortável E tem esse vestido longo também, que eu comprei ele esses dias Na verdade, eu comprei ele e nunca usei Ele é lindo Aqui ele estica no nosso peito, fica lindo E ele amarra assim O look que eu escolhi Preferi esse Como tá noite, eu achei esse mais arrumadinho É bem confortável esse short Essa blusa também é muito confortável Agora eu vou tirar esse óculos e vou colocar uma lente Ó o Matheus conversando de fundo com a Manu Eles têm as coisas dele E aí Ai, eu achei tão bonitinho, gente Eu achei que eu fiquei tão arrumadinha Que eu coloco uma rasteirinha E ficou O segredo é olhar pra cima E pronto Foi Coloquei uma Agora eu falo que eu vou colocar a outra Convelhei pra vocês Eu já, tipo assim, acostumei mais ou menos Só fica incomodando assim um pouquinho agora Mas depois eu esqueço que eu tô de lente E a única ruim A parte ruim que eu acho da lente também É tirar Pra mim colocar é o mais fácil E não é tão fácil Porque eu ainda não tenho tanto costume Mas tirar pra mim é mais difícil ainda do que colocar Porque, nossa Minha unha é um pouco grande Então eu tenho dificuldade Eu arrasto ela pro lado E chega aqui Eu tento pegar assim Mas Não dá muito certo não Às vezes eu consigo tirar de primeira Às vezes eu fico aqui, ó Horas tentando Agora eu vou colocar A do outro lado Moleza Foi ou não foi? Para a terra Sei que a lente tinha encaixado Não tinha encaixado não Mas agora foi Nossa, essa aqui eu acho que tem alguma coisinha nela, viu? Meu Deus Parece que ela tá virada Gente, vai pra tocar essa lente? Tá Tá ali Nossa Doou pra caramba Olha Só ela até remelinha do dói Eu odeio quando isso acontece Tipo assim Parece que tem alguma coisa E tem incomodão Vamos ver se vai passar Eu higienizo, né? Eu comprei dois Negócio desses Essa tampinha tá ali em cima Esse é o pequenininho Que eu carrego comigo Quando eu uso Se caso Não sei o que eu tenho E o grandão Que fica aqui em casa Nossa, esse aqui é ótimo Aí eu Antes de colocar Eu limpo E também na hora de guardar A gente tem que limpar E antes de colocar Eu tenho que lavar bem a mão A maquiagem aqui é super rápida E assim Fácil demais Eu não posso fazer muita coisa Então Eu só preencho Minha sobrancelha Minha sobrancelha Passa o rimeuzinho Também embaixo Porque eu tô com os cílios Aí em cima Preencho muito pouco Aqui, ó Eu não gosto Ela também muito escura Só dou uma esfumaçada Esfumaçada Que fala Eu nem sei Eu não gosto É o que eu posso fazer Minha pele já tá bem irritada Por causa da rosaça Como eu falei pra vocês Na gravidez A minha pele irrita mais ainda Parece que fica Sei lá Mais atacada E aí Essa rosaça que eu tenho Parece que se agrava mais De uma melhora Também era a mesma coisa Por causa do bem irritado A minha pele Mesmo que eu não passava nada É só o tratamento mesmo A pomadinha que tem que passar Então Não passo nada O batomzinho Que eu passei um lip tint Com um gloss E Sobrancelhinha Pronto Coloquei Essa rasteirinha Pra dar um quebra Porque eu tô de short Já preto E a blusinha verde militar E eu acho ela muito confortável E bonita Então eu coloquei ela Como que ela tem Um ressalto Que ele traz E falou que Final ficou assim Como vocês sabem Eu até poderia colocar Relógio Colar essas coisas Mas eu sinto Um pouco Incomodada Com muito acessório Eu não sou muito fã De acessório não É bem raro assim O coisinho que eu coloco Na verdade tem um relógio meu Que é o que eu mais gosto De usar até dentro do carro Então no carro eu coloco ele Que ele é mais confortável Bom meus amores Esse é o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado um pouquinho Dessa arrumação Estou pronta Pra sair de um boy Marido E é isso Se você gosta de vídeo assim Comenta aqui embaixo Porque assim eu posso trazer Mais ou até mais completo Tipo lavar o cabelo Hidratando Enfim Fazendo algo Que eu não fiz nesse vídeo É Curte esse vídeo Se você gostou Comenta aqui embaixo Quais vídeos vocês querem Que eu traga aqui no canal Que assim eu vou estar trazendo Mais vídeos Relacionados A usar o que vocês querem Aqui pro canal Tá bom E não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal também Se você não é inscrito Big beijo pra vocês Fiquem com Deus E tchau tchau Até o próximo vídeo